Você é o caos, uau, chega de fininho bagunça meu mapa astral Não é normal, não resisto quando você vem Você é o caos, uau, chega de fininho bagunça meu mapa astral Tem nada igual, igual você não tem Já faz muito tempo que eu te vejo passar Sabe do efeito que você me causa Põe aquela blusa só pra me atiçar Aquela sai que eu quero tirar Me tira do sério, sempre que eu te encontro nos lugares Você diz que a virgem fala sério Deve ser leão com uma ascendente em ares Porque você é o caos, uau, chega de fininho bagunça meu mapa astral Não é normal, não resisto quando você vem Você é o caos, uau, chega de fininho bagunça meu mapa astral Não é normal, igual você não tem Já faz muito tempo que você me instiga Sua beleza causa e efeito surreal É o primeiro furacão que passa nesse país tropical Me tira do sério, tô pirando em cada detalhe Você diz que a virgem fala sério Deve ser leão com uma ascendente em ares Porque você é o caos, uau Oi gente, tudo bem? A música que eu acabei de cantar pra vocês é uma composição minha Do Ti e da Gabi do Mar Aberto E gravada pelo João Guilherme e pela Ana Gabriela Se você quiser escutar a versão original é só ir aqui na descrição Comenta o que você achou, deixa o seu joinha se você gostou Se inscreve no canal que logo tem mais autoral aqui E é isso, beijão E é isso, beijão